Ei, Major, quando o senhor morrer, o senhor vai querer que doa os seus órgãos? Eu já disse a minha família, né, senhor? Tem que doar pra ajudar as pessoas. Agora o fígado não presta, não, que o fígado tá estragado. Eu quero o seu chifre pra fazer um berrante. Vai tomar no cu, filho de rapariga. Vai dar meia hora de botiga com o relógio parado.